O senhor tem, acho que acompanhado o fenômeno do envelhecimento da população. O que acontece? No momento da idade do senhor, antigamente estava... Hoje o senhor vê o senhor está aí com já cerca de 60 anos. Me perdoa, o senhor parece menino, mas... O senhor tem um potencial ainda enorme. A cidade não foi preparada para absorver, não tem área de lazer. Preenchida aquela necessidade básica, mas não temos área, não temos área para caminhada. E essa população vai tender a aumentar cada vez mais. Amanhã no banheiro você vai andar onde? Você mora aqui? Aqui perto? Eu moro em 500 metros. Você vai andar onde amanhã no banheiro? Não, eu ando na minha casa muito grande, mas eu ando no parque de lá, mas eu tenho que andar um. Eu vou de carro. Tenho de carro. Então, nós temos muito pouca área de lazer, poucos espaços para acolher a terceira idade. Nós temos aqui, né? Nós temos de São Paulo. Como que o senhor vê esse fenômeno do envelhecimento da população? Essa capacidade hoje de um homem de 60 anos tem muito para dar, muito para almoçar ainda, não é? Então, ontem eu conversei com um homem de 68, que aposentou no passado da Sabesca. Ele entrou na Sabesca em 74, aposentou em 2001, 35 anos depois. Em 76, desculpe. 35 anos depois, ele aposentou. Ele aposentou e logo foi contratado por uma empresa, a empresa de serviços e tal de projetos. Ele tem uma vitalidade maior que eu, maior da minha. Ele dá mil. É isso. Fala, né? Boa. Conhece tudo de saneamento de São Paulo. Você fala para ele, olha, o corre com o Itaquera me desconheço, ele foi assim, ele poluiu por causa disso, daquilo. E aquele ali, sabe tudo? Estação, elevatório, isso aqui. Como é o presidente do cara? Se eu for prefeito, eu vou criar um secretário de saneamento, vai ser você. Ele caiu na risada dos anos. Conheceu, conheço. por causa disso, pelo menos as informações você precisava te dar. São Paulo tem 1.200.000 donos, deve ser da população. Olha, livro! O que é extraordinário. Qualidade de vida, as pessoas passaram dos 60 anos. Agora tem que passar dos 60 com qualidade. Com qualidade. Torta, coronou estragada. O Padre, o Dr. Vieira falou que viver, não é só corta. É viver o último, não é? Ele viveu bem, muitos anos, eu estou lendo um livro sobre ele, que saiu na companhia da Zé, o historiador do Riche. Eu vou te mandar isso. Eu vou te mandar. Depois dou o meu assinado, se eu for fazer uma réplica. Pronto. Mas o CRI é um centro de referência do idoso que tem na Praça de São Miguel. Mas tem aquela capela, ele acolhe uns 3 mil idosos. O que tem o CRI? Três andares. Em fisioterapia e tem ambulatório. E tem festa. Uma vez, um mês, cada dois meses, ele sábado à tarde, eu acho que o CRI é um centro e, às vezes, até patrocina um cantor que é da Moca. Só canta bolerão. Vai lá. É o maior sucesso. Tem um concurso de início todo ano. Tem tudo. Bom, tem qualidade de vida. São Paulo tinha que ter 50, 60 CRI. Para começar, cada prefeitura de cidade tem que ter CRI. Um equipamento como esse aqui. Recepciona o idoso. Ah, não tem lugar. Como é que não tem lugar? Mas como a cidade não tem lugar para o idoso? Ela tem que ir no lugar. Para ele vir, para ele ter atendimento odontológico. Isso não é caro. Põe meia dúzia de dentistas ali. O sujeito que está com problema do dente, ele não precisa conhecer ficha. Ele abre a boca e fala, eu estou com problema aqui. Resolva, está doente. A legislação do que é a prevenção é o quê? Nós estamos sofrendo uma modificação avassaladora no perfil socioeconômico do nosso morador. Eu que sou escoriador do barco aqui, eu sinto aquela dor no coração. Porque chega uma limpa, né? Como a construtora gasta R$ 500, R$ 300 milhões, ele não faz um custo de um benefício do barco. Nós devemos ter na legislação alguma coisa que contemplasse, ele tem uma obrigação. Deixa eu perguntar aí. Você tem que ter o prefeito. Você tem que ter o prefeito. Se o prefeito vai na construtora e diz, olha, que bom que o senhor está aqui ajudando o nosso bairro. Então, agora, escuta, nós temos um trabalho com todos. Aí é sobre prefeitura, prefeitura, prefeitura. Prefeito, com autoridade. Prefeitura. E não é o malandro. O chefe correto que vai lá e a comunidade acompanha o trabalho de direito. Então, você não tem que ter o valor direitinho, senão a gente tira. Então, essa questão de doze, eu acho que tem que ter equipamentos. Eu, quando fiz o programa de direito geral, a consolidação, eu não pude uma coisa. É bom falar, porque na época ele se encantou, mas depois você viu. Enfim, pensou melhor, até agora não plantou. Cartão de idoso. Eu te dou um cartão. Você tem mais de 60 anos. Na medida que eu for desenvolvendo política para os idosos, eu vou colocando no cartão. Por exemplo, uma coisa que eu pensei, que eu vou colocar de cara no cartão, é acesso a academias. Eu fui conversar com várias academias. Eu estava na zona sul, vim por aqui, tinha uma zona norte. Eu falei, escuta, 50 reais está perto do idoso, você me atender 200 de idosos por dia. Eu lembro que tem uma senhora lá na Avenida de Sambará. Isso vai ter um reflexo de saúde. Eu falei, eu posso, mas aí tem que ser de 10 ao meio-dia, de 12 às 4, que é um horário que tem. Então, não tem problema, não tem um contra-fluxo. Agora, você me atende os 200. Eu te pago 50 reais por cada idoso, o direito eles viram todos os dias. E o horário que estava meio louco, não? E sabe o que é 200 idosos a 50 reais? 10 mil reais. Paga o teu alunial da tua academia, paga os 3 personal trâmite dele. Então, um serviço seria esse. Coloca no cartão, na academia. E para a prefeitura, economia na saúde, né? Vai precisar... Vai custar 50 reais por mês. Vai usar menos os postos de saúde. Certamente... Certamente...